Boa tarde meus amigos, boa tarde minhas amigas, boa tarde povo que nos acompanha. Estamos chegando aqui em mais uma live nesse dia maravilhoso para trazer mais informações para você que é aposentado e para você que é pensionista sobre o seu benefício. Acaba de sair informações as últimas notícias referente ao pagamento do 13º salário, a segunda parcela na conta dos beneficiários vai começar nessa semana e você precisa saber o que está acontecendo com o 13º e como vai funcionar esse pagamento da segunda parcela. Últimas notícias sobre esse benefício, vou trazer tudo aqui para vocês na live de hoje. Temos duas excelentes informações, uma referente ao 13º para mais de 31 milhões de beneficiários do INSS aqui no Brasil. Pagamentos tem mudanças e eu vou te passar todos os detalhes, então acompanha porque é muito importante. E também vamos acompanhar aqui uma grande novidade, o governo federal acaba de liberar informação bomba para toda a população brasileira e com certeza, eu tenho certeza aí mesmo que vocês vão gostar muito dessa notícia. Olha só, pode comemorar, preço dos produtos vai cair nos próximos dias. Então, você aí que está com dificuldades financeiras, o mercado está difícil, os remédios, as contas, acompanha essa live mais do que importante e não sai daí porque eu vou passar todas essas informações com todos os detalhes para vocês. Fica até o final e pode soltar a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos, minhas amigas, olá a todos vocês que já estão chegando agora, que já estão acessando. O pessoal já está aqui, já está chegando, já está chegando aqui na nossa live, então você vai comentando aí, vai participando que eu vou mandar um abraço para o pessoal que estiver participando, que estiver comentando aí de onde está assistindo, que estiver comentando aí um bom dia, uma boa tarde aqui, tá? Hoje, como vocês viram, então nós falaremos sobre as últimas notícias do 13º, tudo sobre esse pagamento, o que é muito importante e também redução no preço dos produtos aqui no Brasil. Então, vamos lá, minha gente, vamos começar já falando aqui da informação mais importante, né, de 13º salário. A gente já vai começar com isso, depois eu vou passar para vocês a lista dos produtos que vão ter redução nos preços, tá bom? Primeiro, eu quero mandar um abraço aí para o pessoal que estiver comentando, olha só o Antônio Pereira, a Maria Helena, nossa querida amiga, está sempre ligada aqui no canal, lá do Paraná. Um abraço para a Celi Braga também, para a D.Abreu, Claudeci Pereira, a Isabel Ana já está aqui com a gente, mandou um bom dia, uma boa tarde. A Lúzia dos Santos também já está aqui comentando, Nemias, Dermival Ferreira, a Josefina Jesus também está participando. Um abraço para todos vocês que já estão comentando, você que chegou agora, já chega chegando, já coloca aí de onde você está assistindo, já se inscreve no canal e participa nos comentários, tá certo? Vamos falar de coisa boa, minha gente, vamos passar para a primeira informação porque temos pagamentos. Você já viu o calendário da segunda parcela do 13º salário? Confira como vai funcionar o abono natalino e tire todas as suas dúvidas nesta live. Os aposentados, pensionistas e beneficiários dos auxílios pagos pelo INSS começam a receber a segunda parcela do 13º já na semana que vem. A segunda parcela do INSS vai começar a ser paga no dia 25 para assegurados que ganham até um salário mínimo e somente a partir do dia 1º de junho para quem recebe mais de um salário, tá bom? Alguns segurados ainda possuem dúvidas sobre quem receberá ou não a segunda parcela e é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesta live. Quem vai receber a parcela, pessoal? Quem recebe então a segunda parcela, né? Os segurados do INSS que já receberam a primeira parcela do 13º salário que foi paga entre os dias 25 de abril e 6 de maio vão receber a segunda parcela automaticamente, tá? Isso se deve ao fato de que o abono não vai ser pago de acordo com o 13º normal mas sim de acordo com o direito ao abono natalino. Sendo assim, todos os segurados com direito ao benefício vão ter acesso às duas parcelas do benefício. Se você recebeu a primeira parcela aí entre os dias 25 de abril e 6 de maio pode ter certeza que vai cair na sua conta também a segunda parcela automaticamente, tá? Somente ficará de fora da segunda parcela do abono natalino os segurados de benefícios pagos pelo INSS que já não receberam a parcela anterior. Ou seja, quem não recebeu a primeira parcela não vai receber a segunda. Mas vamos lá, minha gente. Olha essa mudança que eu vou passar para vocês agora. Editor, pode pôr na tela aí para o pessoal acompanhar. Olha só, qual é a diferença entre as parcelas, minha gente? A diferença da primeira parcela para a segunda é que para alguns segurados poderá haver o desconto do imposto de renda. Veja aqui, aposentados com até 64 anos de idade são passíveis de imposto de renda os valores do abono de quem ganha mais do que R$ 1.903,00 com R$ 0,98 mensais. E já aposentados que tenham mais de 65 anos de idade vão ter desconto de imposto de renda no 13º salário quem tem ganhos superiores a R$ 3.807,00 com R$ 0,93 por mês, tá certo? E agora uma outra informação muito importante, uma grande dúvida dos beneficiários. Eu vejo que muita gente comenta aqui. Me aposentei em maio, eu vou receber algum dos valores? Olha só, pessoal, todos os segurados do INSS que tiveram o benefício concedido depois de janeiro vão receber o 13º salário calculado proporcionalmente à quantidade de meses, tá certo? Quem estiver tendo o benefício concedido no mês de maio ou que ainda estão para ter o benefício concedido ao longo do ano vão receber sim o 13º salário, porém em uma cota única, né? Numa parcela única lá no mês de novembro, tá? Já proporcionalmente aos meses em que você for beneficiário, tá certo? Mas então vai receber, fica tranquilo, você que recebe benefícios agora em maio começou agora em maio, né? A ser um beneficiário do INSS vai receber sim lá em novembro em parcela única o 13º salário e também quem receber ao longo do ano, né? E agora olha só, pessoal, o nosso editor já pode colocar aí na tela também o calendário oficial agora da segunda parcela do 13º. Vocês estão vendo aí, nós temos as datas na segunda coluna onde foi paga aí a primeira parcela e na terceira coluna a segunda parcela de agora. Então vamos começar aí no dia 25 vai ter pagamento para quem recebe até um salário mínimo por mês, né? Quarta-feira, pagamentos vão até o dia 7 de junho seguindo a ordem do final do número do NIS, né? A mesma coisa acontece aí para quem recebe acima de um salário mínimo por mês a diferença é que daí os pagamentos vão começar somente no dia 1º de junho mas como são rodadas duplas, né? Sempre recebem dois números de NIS por vez significa que também vai até o dia 7 de junho, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver, você pode ainda estar comentando aqui, né? Dúvidas referentes ao 13º salário ou alguma coisa com o seu benefício você pode estar colocando aí nos comentários que na medida do possível nós vamos estar ajudando todos vocês. Também é importante que se você tiver dúvidas em relação aos seus benefícios é importante que você ligue aí no fone 135 que é o do INSS, tá certo? Vamos lá, pessoal! Agora, olha só, eu tenho uma surpresa aqui para passar para vocês uma informação muito importante para todos os aposentados e pensionistas do Brasil você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições as melhores taxas de juros e o melhor atendimento para empréstimos consignados acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a juros e atendimento uma oferta especial para vocês que são inscritos aqui do nosso canal, beleza? Corre e aproveita, pessoal enquanto está no ar essa oferta Vamos falar agora de notícia muito boa não só para aposentados e pensionistas mas sim para todo o povo brasileiro Olha só, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior do Ministério da Economia decidiu nessa semana zerar a alíquota de imposto de importação de sete categorias de produtos alimentícios Assim, Marcelo Guaranis afirmou que essa medida tem como objetivo frear a alta da inflação aqui no nosso país Presta atenção aqui No mês passado, o IPCA que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acabou em 1,06% um índice muito alto para o mês o mais alto da história desde 1996 Assim, a inflação no país acumulada de 12 meses está em 12,13% segundo dados do IBGE A redução dos impostos já está em vigor, pessoal desde o dia 12, né, na quinta-feira e vão ficar valendo até o dia 31 de dezembro de 2022 E olha só, minha gente, a lista editor pode colocar aí na tela nós temos a lista dos alimentos que vão ter redução nos preços e são eles carnes desossadas de bovino congeladas pedaços de miudezas comestíveis de galo, galinhas congelados farinha de trigo também outros trigos e misturas de trigo com centeio exceto para semeadura bolachas, biscoitos e adicionados de edulcorante outros produtos de padaria, pastelaria, indústria e biscoitos e milho em grão exceto para semeadura também terá redução nos preços, tá certo? O Ministério da Economia disse aí que o impacto com a renúncia tributária pode chegar a 700 milhões de reais até o final do ano não sendo necessário fazer compensação fiscal já que se trata de um imposto regulatório não sendo destinado à arrecadação então a gente só fica na espera agora de uma redução também no preço dos remédios farmacêuticos eu vejo aí que muito pessoal comenta que precisa de dinheiro que os remédios estão cada vez mais caros e isso infelizmente atrapalha grande parte dos aposentados porque a maioria precisa de medicamentos mas aos poucos nós esperamos que o governo federal vá ajustando essa questão de preços aqui no Brasil pra gente, né pessoal? Esperamos que dê tudo certo eu peço pra que você já compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook compartilhe essa live nos seus grupos, né? porque são informações de muita importância que todos os beneficiários do INSS precisam saber pra realmente ficarem bem informados aí com os seus benefícios eu agradeço todos vocês peço pra que já compartilhem essas informações novamente reforço que é importante você compartilhar é importante você mandar pro seu amigo pra sua amiga, pra sua família, né? porque são informações importantes e quanto mais aposentados chegarem aqui no canal mais forças a gente vai ter pra continuar lutando e correndo atrás aí dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do nosso Brasil obrigado pela presença de todos vocês na nossa live não perde tempo já se inscreve agora mesmo no nosso canal venha fazer parte assim como mais de 300 mil aposentados já fazem já são inscritos nos nossos canais e claro, fica ligado porque logo mais estaremos de volta no ar com mais informações aqui pra vocês muito obrigado um forte abraço pra todos e nos vemos então na próxima live até mais pessoal Tchau 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 Tchau